vídeo aqui no canal, vamos fazer uma pescaria de tarrafa pescar uns peixinhos, umas tilapinhas para nós fritarmos a gente vai comer um peixe frito aqui é uma represa particular, por isso a gente pode pescar os peixinhos são nossos bora lá pescar e os cachorros vão junto e o sol está fervendo hoje olha que linda a garça voando elas ficam ali comendo os peixinhos não fui convenção nenhuma olha os cavalos você não está precisando repor a água aí Ed? não? ainda tem bastante oxigênio? que quando não chove tem que ligar a água oxigenar Ed, você sabia que no meu aquário que está criando os peixinhos nasceu um monte? não há jogando uma raçãozinha depois eu vou vir pescar de vara hoje parece que está mais fresco, não está? é olha o cachorro nadando está se refrescando está se refrescando está cedo ainda a ração boiana ali eles nada está se refrescando Olha aqui, que lindo. Já estão começando a vir na ração. Olha os pulões. Deve ter peixão. Oxe, vai cair no barro aí. Está muito longe da água. A dos gerbas caiu e fechada. Olha os peixinhos pulando. Que belezinha. Olha, já caiu um na terra. Olha. Pegou muito aí, Ed? Sim. Ó, todas de lapim. Olha que belezinha. O balde está vazio? Deixa eu pôr um pouco de água no balde para pôr eles. O seu só foi filhotes, já. Olha os do gerbas. Peguei um pouco de água para pôr no balde. Vamos pôr eles. Pequeninhos, tem muitos. Ai, que susto. Foi? Eu escutei um barulho. Você não escutou? Olha já. Tem um ali na terra. Olha que filhotinhos. Olha que filhotinhos. olha as bruta que o Ed pegou só uma Ed pensa que é fácil é bora lá pôr no balde nada os peixes não são bobos não com certeza vocês não dominam a tarrafa o Ed é de uma e uma é um carazinho pegar ele depois por que ele tem época elas tão escura tem época tão branca tá d'água colocar no balde olha Ed tem dois ali deixa eu pegar aí aí Obrigado.